Receber, repreender, reservar, responder, roubar, saber, salvar, seguir, segurar, sentar, sentir, servir, sofrer, soletrar, somar, ter, terminar, tocar, trabalhar, trair, trancar, treinar, trocar, usar, vencer, viajar, vigiar, visitar, viver, votar, xeretar, zangar, zombar. E aí nós iremos para os negativos. Ainda não, não adianta, não conheço, não consigo, não conseguiu, não entender, não entendi, não entendi nada, não gosto, não gostei, não ouvi, não pode ou não posso, não presta ou é ruim, não quero, não sei, não tenho, não tem, não tem jeito. Vamos treinar? 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 Obrigado.